É aqui nessa sala que acontece o processo licitatório para a contratação e definição da empresa que fará o prolongamento da avenida Pompeu de Toledo. Nós vamos falar agora com o secretário de Planejamento, Tadeu Consone, que dará mais detalhes sobre a obra. Vanessa, essa obra que é esperada por toda a Satubense, haja vista que a última intervenção na Pompeu de Toledo foi em 1995, é uma obra que vai servir para esse pessoal da zona oeste de Araçatuba, que se dirige ao centro da cidade. Ela vai completar esse anel viário que sai daqui da Rondon, contornando toda a cidade, a área médica, indo com possibilidade de ir à Unimed, à Santa Casa Araçatuba e postos de saúde, podendo sair pela Agua P.I. ou então pela Valdemar Alves e também pela Marcinho Dias. Um canal de acesso a Araçatuba rápido ao centro da cidade. O secretário também vai ter ciclovia nessa avenida? Ter ciclovia nas duas pistas. É uma ciclovia de dois metros, na pista que vai e na pista de volta. Transcorreu tudo numa normalidade o processo listatório. Houve alguns questionamentos, mas houve a desistência das empresas de recursos e o processo seguiu para a abertura do envelope de propostas, de preços. A Prefeitura, quando lançou o processo listatório, ela estimou a obra em 13 milhões 230 mil e foi fechado hoje aqui por 11 milhões 319 mil reais, significando uma economia de dotação orçamentária de 1 milhão 910 mil reais, significando 14% de economia. Isso, agora vamos dar um prazo regimental de cinco dias, né? Para, se alguém quiser fazer alguma ressalva, recorrer de alguma coisa. E aí seria a homologação do seu prefeito, publicado no jornal. E assim que haver essa homologação, o prefeito pode estar emitindo a ordem de serviço da obra.